Vem, 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 vem Noite das safadas Vem, vem, vem MC Reis e da voz Entendeu ou não entendeu? Passo! A noite é das safadas, elas bebendo é o perigo Largo o namorado pra revoar com os amigos Não toma banho de espuma em cima da cama, ela joga Quando toca essa, ela se empolga Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Vem, 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 dá, vem, 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 me dá, perocada Fica louca, pode tirar a roupa Então toma só safada Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Vem, 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 dá, perocada Então toma só safada Tá olhando novinha, por que que é fuder? Se eu sento de jeito, te dou um sacode As mina já tão preparada, elas tão viciada no sexo rosa Soca, soca na pica dele de quatro de quatro Soca mais forte, na pica desce, na pica sobe Na pica desce, na pica sobe Prado aqui no beat, sempre apelando Plaga de ser idiota, ela é ser toda uma cobalhosa Noite das safadas Yo, a noite é das safadas, elas bebendo é o perigo Largou o namorado pra revoar com os amigos Toma banho de espuma em cima da cama, ela joga Quando toca essa, ela se impara Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Vem, 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 me dá, perocada Fica louca, pode tirar a roupa, vem, 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 vai, perocada Fica louca, pode tirar a roupa, vem, 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 vem da perocada Então toma a sua safada Tá olhando novinha porque quer fuder? Se eu sento de jeito te dou um sacode As minas já tão preparadas, elas tão viciadas no sangue do rolo Foca, foca na pica dele, de quatro, de quatro Foca mais forte, na pica desce, na pica sobe Na pica desce, na pica sobe Flaga de ser idiota, ela é sentada uma cobalhosa Noite da safada